O Caio, eu tenho 44 anos, eu sou da terceira geração nascida dentro da Igreja Batista, onde em minha casa não bastava ser da Igreja Batista, tinha que ser da Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira. Isso. Hoje eu luto diariamente contra sentimentos de culpa insegurável. Não podia ser da Batista Nacional, não podia ser de nenhuma outra Igreja Batista. Batista Regular, Batista do Véu Verde, tem Batista pra todo lado. A Batista é igual a Assembleia, né? É uma franquia que você vai trocando assim? Não, não é franquia, são divisões. Divisões. Não é, Assembleia de Deus também não é franquia. Não é não, velho? Tem muitas Assembleias que nasceram de divisões. Divisões. Franquia, quem inaugurou a Igreja Franquia no Brasil foi a Universal. Ah, tá. Aí depois vem o R.R. Soares, a franquia. Esses outros grupos neopentecostais, praticamente todos, são franquia. Então a Batista é a Assembleia? A Batista é uma igreja histórica, normal, e que se dividiu, aí veio na renovação, aí veio a Igreja Batista Renovada, que tem a Convenção Batista Nacional. Aí vem, vem, vem as divisões, aí de novo a brasileira se dividiu, aí surgiu outro grupo. Ou veio a americana, a Batista Regular se encontrou aqui. Não foi uma divisão aqui, foi uma divisão americana. Porque também tem isso, tem as importações de divisões estrangeiras. Ah, tá. E fica aqui os brasileiros, é igual aquele, aquela animação que a gente tem aqui, daquela menina na ponte que vai salvar aquele cara que está se suicidando. Sim, o vídeo chama O Herége. O Herége, procura aí, Gabriel, O Herége. É igualzinho a história do Herége, daquela animação. Os caras importam crises inglesas, americanas, e ficam pensando que aquilo vem desde o início do mundo. Como aquele rapaz ontem que me falou aqui, Caio, tenho observado que a escatologia dispensacionalista é mais coesa na sua fundamentação sistêmica, no seu tempo. E os irmãos desde o século XIX, o Macintosh e Fulano e Beltrano e tal, tal, tal. E eu fico vendo aquilo de, meu Deus, e o cara pensa que isso realmente começou, começou, que isso é desde o início da fundação do mundo. É. É muita, muita ignorância assumida como cânone. Quando você cresce dentro de uma caixinha religiosa dessa. E aquilo é o teto do mundo, é a parede do mundo, é o chão do mundo. Ali é o começo do mundo e é o fim do mundo. E o mundo é aquilo. Conseguiram achar o Herége aí dentro? Tem o Herége, não? Só um comunicado errado, está procurando ainda o Herége, né? Herége é fácil de achar, não sei como é que é aqui. É. Está tão difícil de encontrar o Herége. Mas enquanto ele procura, nós temos aqui um, o Herége. É, o Herége. Vai caber também. Vai, então vai lá. Está tudo no mesmo pacote. Isso. Pois é, aí não, deixa eu só terminar. É uma mulher que escreve acerca dessa história aqui, do 44 anos, terceira geração, da igreja Batista, conforme já foi dito. Aí ela diz assim, Caio, hoje eu luto diariamente contra os sentimentos de culpa e de insegurança. Estou tentando aprender a viver. Dê uma palavra, Caio. Na palavra que eu disse aos outros, minha filha, é uma desconstrução, é um... É que você está sofrendo agora, e... Porque você tinha tudo isso erigido como uma configuração religiosa, que foi formatada em você durante anos, agora você está iniciando um processo de desconfiguração. Tem que ser calmo agora. Tem que ser muito calmo. Não basta perceber que aquilo ali não é exatamente o que Jesus chamou de evangelho, nem de verdade, nem de ensino libertador, nem de palavra do reino, nem de experiência espiritual contada no coração do Espírito da vida, segundo Cristo. Não basta saber que aquilo não é. É preciso agora aprender o que é. O que é. Você está no caminho de aprender o que é. E vai ter que ter paciência. Porque isso não passa por osmose, não é uma injeção, não é um influxo, é uma absorção. Para a qual você tem que ter paciência, perseverança, serenidade, não pode entrar em processos culposos, ficar se recriminando, e nem pode entrar em processos amargurantes e amargurados, fazendo projeção da sua infelicidade passada para outros, culpando os outros por você ter sido criada como você foi. Tire tudo isso. Isso é lixo que atrapalha o seu processo de compreensão e de desenvolvimento espiritual. E o meu pedido é que você pesquise no meu portal por espiritualidade. Espiritualidade segundo o Evangelho ou espiritualidade plena. Espiritualidade. E pode adjetivar do jeito que você queira. Você vai encontrar. Sua espiritualidade é uma quantidade brutal. 1.380. Em espiritualidade, 1.380. Agora, se for em espiritualidade plena ou integral, você vê que já vai diminuir. Mas você precisa... Plena, 131. 131, espiritualidade plena. Em integral, 30. Então, comece com o menor, que é espiritualidade integral. E de preferência, leia o meu livro, Um Projeto de Espiritualidade Integral. Que você pega aí na loja do site, do portal. Tá bom? Pegue e leia. Um Projeto de Espiritualidade Integral. Mas, ande aqui com a gente todo dia, que vai ser impossível você não crescer. Impossível. Que o que é? Que o que é? Que o que é? Que o que é? Que o que é?